Qual a melhor plataforma para operar em opções binárias? Nesse vídeo aqui, pessoal, se você está buscando isso, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas importantes e também falar qual que eu estou utilizando há mais ou menos uns 3 meses aonde eu estou fazendo minhas operações diariamente. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto que eu gosto de dar dica para as pessoas, o quanto que eu gosto de ajudar, principalmente quem está iniciando nesse mercado, quem está perdido, não sabe aonde ali começar. Então, eu vou passar aqui para vocês esse ponto principal onde você tem que, primeiramente, ter uma plataforma segura onde você vai ter ali toda a sustentabilidade para você conseguir fazer ali as suas operações. Então, assim, pessoal, muita gente acha que não faz diferença ali a casa onde você vai ali fazer as suas operações. Seja no modo trader ali, que é você investir no ativo e ver se ele valoriza e desvaloriza em minutos ou segundos ou também a médio e longo prazo ali, 5 dias que você vai analisar essas ações, se elas vão subir, se elas vão descer, fazer a sua entrada. Muita gente não sabe que todas as casas, todas as corretoras trabalham com o dinheiro da gente. Então, algumas não têm determinadas ações, determinados ativos que a gente quer investir. Então, nem todas são completas. Eu estou utilizando uma, pessoal, há mais ou menos 3 meses, que foi indicação de um primo meu que já está, obviamente, bem mais avançado do que eu. Ele já ganha bastante dinheiro, ele vive somente com isso. Se você também está procurando viver somente com isso, em próximos vídeos eu vou dar algumas dicas para vocês, tá, pessoal? Como que a gente faz para viver somente disso, se é realmente rentável, se vale mesmo a pena. Mas a primeira coisa que eu vou deixar aqui para vocês, antes que eu me esqueça, é o acesso dessa plataforma, dessa corretora que estou utilizando, que chama Home Broker, tá, pessoal? Vai ficar aqui na descrição do vídeo e também fixado o primeiro comentário para você poder acessar. Nela, pessoal, eu encontrei todos os ativos que eu estudo, que eu gosto de investir. Eu costumo mais investir ali e dar entradas no trader mesmo, tá, pessoal? No tiro curto ali, onde eu me especializei mais do que em médio e longo prazo. Então, assim, tem que analisar tudo. Também está o seu dinheiro lá dentro, tá, pessoal? Está o seu capital, né? É o seu bem maior. Então, você tem que ter ali uma plataforma segura, onde muitas vezes algumas pessoas falaram para mim que perderam dinheiro por não conseguir receber. Isso é um risco também grande que muita gente não se fala por aí, tá? Então, o primeiro passo para você conseguir ali entrar nesse mercado, igual eu falei para vocês, seja iniciante, seja nível médio, se você já sabe ali uma base de como operar, se você já tem uma estratégia definida, é ter uma boa plataforma, uma casa segura, onde você vai ter ali facilidade de encontrar todos os ativos que você deseja entrar, seja médio ou longo prazo ou curto prazo também, e também saber que o seu dinheiro vai estar bem guardado ali para você conseguir poder ali ter o seu dinheiro no seu bolso, aonde e a hora que você quiser, beleza, pessoal? Então, é por isso que eu vim falar aqui para vocês dessa casa. Essa casa, pessoal, hoje ela é uma das mais concetuadas aí no Brasil, no mercado de opções binárias, e muita gente aí acaba não falando. Por quê? Porque todo mundo quer segurar ali o segredo para si, tem gente também vendendo cursos sobre isso, e eu não tenho nada contra, mas a minha intenção é ajudar você que está iniciando, que está aí também no nível intermediário, mas não sabe aí dessas casas que muitas vezes são fraudulentas, tá, pessoal? Muitas vezes elas agem de má fé. Então, é por isso que eu vim deixar aqui para vocês esse vídeo aqui, essas dicas bem importantes. É claro que, como eu falei para vocês, vocês precisam sim ter um conhecimento mínimo para vocês conseguirem operar, para não perder dinheiro, mas o mais importante de tudo isso é você saber aonde você está investindo esse dinheiro, beleza, pessoal? Como eu falei para vocês, eu deixei o acesso aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Eu espero mesmo ter te ajudado, e aguarde aí os próximos vídeos, beleza? Um forte abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí